Olá galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês E agora eu vou apresentar a segunda série da linha X-Time, só que a série RXC 10 Então nesse caso, basicamente é um conjunto de 10 velocidades da fabricante, né, da X-Time Que tem a composição primária, que você tem aqui os trocadores, show de bola Você tem aí um câmbio, um suporte, um cage longo Então se você tem um cage aí já dá pra trabalhar super tranquilo Né, esse caso aqui, de natureza, ele vai suportar até 42 dentes É possível usar 46 com alongador, tá, mas a recomendação de natureza é o próprio K7 de 42 Câmbio dianteiro, também esse caso não possui pé de vela junto, é vendido separadamente, tá É opcionalmente pelo consumidor Produto à disposição aqui na loja, só fazer o pedido comigo aqui que eu vou ter o prazer de atender vocês Max Bike ISP, a sua bike shop na InterTemps Obrigado! Obrigado! Obrigado!